Juliana Lowe embarcou hoje no ônibus do forró. E aí, animação não faltou por lá, hein? Vamos ver como foi esse passeio, que tem uma finalidade. A reportagem você vai entender agora. Eita, menina, eu pensei que o São João tinha terminado. Ó, bora! Peraí! Peraí, moço! Bora! Bora! Arrumei até um companheiro, menino, e eu pensando que o São João tinha acabado. Olha, o ônibus do forró! Eita, o negócio tá animado, bora, bora, bora! Nós vamos pra onde? Pra onde é que nós vamos? Pra Cidade Alto. Dá uma volta e volta para o Incristo. Bora! Bora! Tem que ser animado! É assim que vai ser, do começo até o fim. Barulho, música e muita diversão. Também tá gostando, tá gostando, mulher! Vai! Tem que ter muita animação! Só forró! Pra galera inteira do Alegria e da Cidade se locomover e gostar e... Acaba! Nunca acaba! A Alegria nunca acaba! E no ônibusão desse, hein? E no ônibus desse é sonho! Menino, olha esse, gostei! De graça! De graça! De graça! Do Alecrim pra Cidade! Volta pro Alecrim, tudo de graça, ouvindo forró, dançando desses meninos! Bom demais! Boa, meu balão! Deu mão! Deu mão! Deu mão! Deu mão! Deu mão! Deu mão! Desse lugar! Hoje é São João! Eu sou daqui! Oh! 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 Eu ouro! E o que imaginei? Tá bonitinho! Em plena, segunda-feira, uma alegria dessa. Vai arrochar, vai ser ótimo. Ponto de saída e retorno sempre na Praça Cívica. De que horas? Sempre a partir das 16 horas. Aí vai ter o que na Praça Cívica? Na Praça Cívica vamos ter apresentação musical, show de Jarbas do Acordeon, Luan Espilitado, Giannini Alencar, Fabinho Miranda. Muita festa pra família. Se você quer participar desse ônibus, 4 horas da tarde, Praça Gentil Ferreira, mostra aí o Zé Cajetá. Em pleno centro comercial do bairro do Alemanha. E sobre esse ônibus com toda essa animação, Juliana Lobo conversou com o diretor regional do Sesc. E aí, gostaram do carro do forró, do ônibus do forró? Pois é, esse ônibus é uma iniciativa da Fé Comércio. Gerson Nunes, que é o diretor regional aqui do Sesc. Que ideia maravilhosa foi essa? Como é que surgiu essa iniciativa? E qual o objetivo dela? Não é só dançar forró, não, dentro do ônibus, né? Não, não, essa é mais uma iniciativa do Sistema Fé Comércio, Sesc e Senac, do nosso presidente Marcelo, que tanto incentiva o comércio local no bairro de Alecrim, no bairro do centro da cidade. E o objetivo é esse, é levar entretenimento nesse festejo junino para fomentar o comércio de rua mais tradicional da nossa cidade, que é no centro da cidade, a cidade alta e o comércio do Alecrim. E o grande ônibus de forró com capacidade para 60 pessoas para se deslocar do Alecrim para o centro vai ficar de hoje até quinta-feira, saindo da Praça Gentil Ferreira, indo para a cidade alta, percorrendo, indo pela Rio Branco, voltando pela Princesa Isabel e indo para a Praça Cívica e depois retornando ao Alecrim, transportando pessoas para comprar na cidade alta e no Alecrim. Esse é o objetivo. E tem festa também, né? Parece que no final de semana vai ter um negócio arrachado por lá. festa. Desde o dia 7 de junho que nós estamos com o Quinteto do Forró, que é um trio sanfoneiro, a Rainha e o Rei do Milho, percorrendo as lojas da cidade do Alecrim e do centro da cidade. E no dia 12, 13 e 14, na Praça Cívica, a partir das 5h30 da tarde, nós teremos apresentação de quadrilhas juninas, apresentação de grupos de dança. Teremos na sexta-feira, já com o Luan estilizado, a partir das 19h30. No sábado, a partir das 19h30 também, com Giannino Alencar. E no domingo, com Fabiano Miranda, Fabinho Miranda, no domingo, encerrando a programação do festejo do São João do Comércio. E aí, gostaram dessa iniciativa? Então aproveita, viu? Muito forró. Junho acabou, mas julho ainda está aí. Até o final de julho a gente vai comemorar São João, meu amor. Então tá aí. Agora sim os detalhes sobre esse ônibus do forró, né? Gente...